Olá sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal hoje eu vou ensinar você a instalar o Google TV ou o antigo Android TV se você quer aprender fica comigo até o final do vídeo que eu vou ensinar você passo a passo como instalar facilmente no seu computador eu vou deixar um link na descrição para vocês vocês vão acessar este site aqui para fazer o download chegando nesse site é muito simples para baixar mas vocês têm que prestar atenção até o final do vídeo para que não dê erro na instalação se no caso na hora do link que eu deixar ele abrir uma outra página aqui e é só vocês vim do lado esquerdo aqui e abrir deu um clique ele vai fazer o que ele vai mostrar para você um acordo você vai ter que aceitar este acordo rola até o final aceita os acordos e deu um ok feito isso o seu download vai começar automaticamente ele demora alguns segundos e vai começar a baixar automaticamente para o seu computador você vai escolher um local e abriu aqui você escolhe o local que você quer salvar o arquivo e eu vou salvar no desktop aqui para a gente poder testar eu vou dar um salvar e ele vai começar o download automaticamente porém esse download vai demorar dependendo da velocidade do seu computador correto é feito download o que que a gente vai fazer vai executar o arquivo que a gente acabou de baixar e no caso meu ele tá aqui no desktop e a gente vai vir em cima dele e executar ele dois cliques em cima dele e ele vai abrir automaticamente feito isso vai aparecer essa tela você clica em executar e aí e ele já começa automaticamente a fazer instalação nessa próxima tela next e nessa outra aqui vocês tem que clicar nessas duas caixinhas aqui e clicar em next next e install e feito isso ele já vai fazer a instalação automática para vocês eu não vou fazer corte vou deixar vocês verem completar chegou aqui next novamente e finalizar feito isso ele vai fazer ele vai abrir pela primeira vez para vocês para terminar de fazer a instalação e ele vai abrir primeiro essa tela para vocês do Android Studio e demora um pouquinho dependendo do seu computador e é a primeira instalação e funciona em qualquer computador tá qualquer computador que tenha memória se você tiver uma placa de vídeo vai vai melhorar muito né eu tô com computador limitado mas tá funcionando ó abriu essa tela vocês vão vir em next e aqui nós temos a instalação customizada e a instalação customizada e a standard vamos escolher a standard vem em next e aqui a gente pode escolher o layout que se você quer ele dark ou light que seria o claro eu vou querer em dark next novamente em next e aqui apareceu nessa nova versão mais dois componentes para instalar vocês vão aceitar ele não abriu aqui o finalizar vocês vão ler aqui o termo se vocês quiserem ver como é que funciona o termo pode vir até o final aqui aqui ó e ele fez o que ele abriu agora mais dois componentes para fazer a instalação automático eu vou clicar em finish aqui ele não vai abrir porque porque abriu do meu lado esquerdo aqui mais dois componentes aqui para fazer a instalação que são esses aqui bom então vocês vão clicar em cima dele e vão aceitar os termos aqui feito isso no primeiro isso também aqui no segundo aceito os termos e agora você vem aqui em finalizar agora ele vai fazer a instalação para vocês e vai demorar dependendo do seu computador ele vai mostrar aqui eu tô mostrando a instalação para vocês abre algumas telas aqui ele faz tudo automático terminando a instalação se vocês seguirem o passo a passo gente não tem erro é bem simples instalar e você vai ter tudo na sua TV é tudo na sua TV terminou e você vai finalizar e terminou de finalizar ele vai abrir novamente a tela preste atenção agora aqui gente agora vocês vão vir aqui em more action vão clicar aqui e vão vir nessa opção aqui e clicou essa opção SDK ele vai abrir a primeira aqui vocês vão clicar nessas três primeiras opções aqui e clicou nas três primeiras opções clique em OK e vai abrir essa nova tela vocês vão confirmar em OK ele já vai fazer o download da instalação para você está ele vai baixar todos todos os recursos que nós vamos necessitar para funcionar o programa e ele vai fazer o download e feito isso é só clicar aqui em finalizar e ele já terminou de baixar todos os componentes de um OK e agora novamente em more action e agora em virtual device clicou aqui em virtual device você vai vir em create device feito isso você vai escolher aqui TV escolheu TV é só vocês vim aqui agora em next e tem algumas outras opções que vocês podem escolher aqui mas vamos em TV next aqui vocês vão escolher a primeira opção que é essa daqui Android Google TV que é a primeira opção aqui vão aceitar os termos e clicar em next feito isso ele vai fazer o download vai demorar um pouquinho dependendo da sua conexão agora da internet e terminando vamos agora novamente em finish e agora novamente aqui em next e aqui já tá feito toda a opção você tem aqui em show advance e você pode mexer em algumas coisas aqui tá em caso de aqui no boot no boot em resolução conforme o seu computador depois vocês mexe com cuidado aqui e vai fazendo o teste para melhorar a imagem aí e e a resolução para vocês feito isso é só finalizar e ele vai abrir essa telinha aqui agora e vocês vão vir aqui em Android TV e clicar aqui em play e dê um clique e aguarde e e ele já vai abrir uma nova tela para vocês e demora um pouquinho na primeira instalação tá é a primeira instalação que vocês estão fazendo então ele demora um pouquinho para abrir mas vamos deixar em tempo real aqui e ele já abriu agora ele vai mostrar aqui nessa tela é sobre a minha placa gráfica que é uma placa do notebook você vai clicar aqui em ok e ele abriu essa nova tela você vai clicar na barra lateral aqui em power para ele ligar tá você vai clicar em power e ele vai começar a rodar aqui o programa e eu não cliquei aqui ainda vamos clicar aqui novamente e lembrando que a primeira instalação demora um pouquinho tá vamos clicar aqui em play novamente ele vai começar a abrir essa é a primeira tela de apresentação essa primeira tela demora um pouco e porém ela vai abrir normalmente e já vai cair na tela de apresentação para você está na tela do Google TV e agora abrindo a tela aqui do Google TV vocês vão ver que é exatamente igual que você tem uma Smart TV na Android TV e você consegue navegar aqui facilmente porém na primeira tela aqui preste atenção e ele tá fazendo a leitura aqui ele vai pedir o que para que você adicione uma conta Google sua você escolhe uma conta sua Google e vamos fazer a adição da sua conta Google agora se você vai clicar aqui e vai aqui em go back para clicar agora na sua conta feito isso você vai colocar a sua conta Google seu e-mail e seu e-mail e sua senha para poder logar e vamos clicar aqui pela primeira vez e feito isso você vai colocar o seu login normalmente como fosse fazer um login normal ele vai pedir aqui o seu e-mail você vai digitar o seu e-mail e vai digitar a sua senha logo depois que você digitar o e-mail a senha no meu caso vai pedir a verificação de duas etapas do celular feito isso é só clicar em OK no celular ele já vai abrir aqui na sua conta Google funcionando na conta Google e já está aberto aqui na conta Google e agora você pode usar o aplicativo já logado na sua conta então se você tem algum aplicativo como Netflix Prime Vídeo ou qualquer outro aplicativo que você tiver logado vai funcionar perfeitamente aqui desde que você tem uma conta no aplicativo que você quer logar né no caso Netflix ou Prime Vídeo ou qualquer outro porém tem as outras opções do Android todas estão funcionando perfeitamente perfeito mesmo vou mostrar para vocês essa primeira tela aqui ela demora um pouquinho e já está aberta e aqui nós temos algumas opções aqui para poder navegar temos livraria app show movies é exatamente igual a sua TV na barra lateral aqui você pode navegar igual no controle remoto aqui nós temos algumas opções podemos clicar aqui na conta do YouTube porém a conta do YouTube também vai pedir o seu login você vai clicar no seu login e ele vai acessar a sua conta Google logado na sua conta tá na sua conta do Gmail então aqui eu tô mostrando para vocês como usar o aplicativo dentro aqui né no caso YouTube ele vai abrir normalmente ele vai pedir aqui novamente qual é a conta que eu quero logar eu escolho a conta e faço o login normalmente é só para mostrar para vocês como funciona é só escolher a conta que quer logar e ele vai abrir o YouTube normalmente para vocês porém aqui nós temos várias outras opções como filmes como livraria como vários aplicativos show aí vocês tem que navegar para poder ver qual seria a melhor opção para vocês aqui a gente espero que vocês testem e gostem do aplicativo ele está funcionando perfeitamente temos tudo aqui para poder o que tem numa televisão espero que essa dica tenha sido útil para você se caso ela foi útil para você dá uma forcinha para o canal se inscreva no canal deixa um comentário que eu vou continuar ajudando você pessoalmente que Deus abençoe você que você tem uma ótima semana um abraço